Fala pessoal, Júlio da Imobiliária aqui falando com você. Quero aproveitar esse momento para fazer um convite para você, seus familiares, seus amigos que estão procurando um imóvel para comprar ou que tenha também um imóvel para vender. Nós temos toda a consultoria que você precisa aqui na Júlio Imóveis. Nós estamos no balneário Flórida Mirim, quase na divisa com Itaiaem, aqui em Mongaguá. Nosso endereço é Avenida Monteiro Lobato, 11778. Então quero fazer um convite para que você tenha um imóvel à venda ou queira comprar um imóvel à vista ou financiado que você venha até o nosso escritório e conte com a gente. Nós somos também especialista em crédito imobiliário. Temos todo o conhecimento para que possa ajudar você a sair do aluguel, seja no financiamento bancário ou no financiamento direto com o proprietário. Então venha você para a Júlio Imóveis e conheça a nossa empresa que tem mais de 17 anos no mercado. Um grande abraço e aproveitem!